Boa noite, Ivan Nilsson. Parabéns pelo golo, parabéns pela vitória. Está a tornar-se um hábito entrares e marcares. Acredito que é uma coisa que te deixa muito feliz. Com que sensações acabas o jogo de hoje? Boa noite. Então, sem dúvida, fico muito feliz com o meu trabalho. Eu continuo trabalhando. Voltei agora, estava infectado com o Covid. Fico muito feliz em voltar e poder ajudar a equipa a conseguir a vitória. Isso é o mais importante. Agora, continuar trabalhando em busca do nosso objetivo. Ainda bem que regressas, também saudar esse teu regresso, depois de estares afastado dos treinos. Olha, um Rio Ave que causou muitas dificuldades, principalmente na primeira parte. Parecia que estava difícil fazer aquele primeiro golo. O que é que achas que acabou por desbloquear este jogo? Ah, então, a equipa do Rio Ave, como a gente viu, é uma equipe que deu muito trabalho. É uma boa equipe, muita qualidade. Jogo bastante difícil. Criamos muitas oportunidades. Infelizmente, outras perdemos, mas fico muito feliz em poder entrar e ajudar. Falando um pouquinho mais sobre o teu golo. É uma assistência de Taremi. Foi uma jogada ali de insistência. Já agradeceste a assistência a Taremi ou não? Claro, sem dúvidas. Foi uma bela jogada dele. Eu acreditei. Fui até o final. Ele foi feliz em dar assistência para mim. Agradeci muito a ele. E dá para pagar até um jantar para ele, depois dessa pandemia. Espero bem que sim. Olha, este mês de fevereiro vai ser um mês muito intenso para vocês. Vão jogar praticamente de 13 em 3 dias. Como é que sentes a equipa fisicamente para encarar estes próximos desafios? Então, vai ter muito jogo durante este mês. A equipa está bem preparada. Treinamos bem. A gente treina forte no dia a dia. Eu acredito que não vai haver dificuldade. Sempre vai ter, mas temos que estar bem e superar. Obrigado. Obrigado.